Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. Se você é novo por aqui, já fortalece com aquele like, se inscreve no canal e marque o sininho de notificações para receber avisos dos próximos vídeos, beleza? Trago hoje para vocês uma novidade que vocês vão gostar muito de saber e de conhecer também. Para quem está acostumado já, para quem já importou, conhece um pouco de importação, sabe que o site AliExpress é um site extremamente desconfiável, é um site gigante, tradicional e ele passou a aceitar recentemente parcelamento no cartão de crédito brasileiro, nacional. Você consegue fazer suas compras em 6x sem juros ou em até 12x com juros baixos, que vão variar de 1.4% até 2.4%. Então, são taxas extremamente atrativas, muito baixas, são até menores do que o que a gente está acostumado a ver no mercado nacional. Então, vale muito a pena. O único problema é que, por enquanto, essa opção ainda não está disponível para todos os usuários, tá? Para mim aqui, por exemplo, não está disponível ainda. Não adianta, não tem nada que a gente possa fazer para adiantar esse processo, essa liberação. Eu já criei uma conta nova, já tentei mudar a IP, nada disso resolveu. Para mim, continua não aparecendo aqui a opção. Então, eu mandei uma mensagem para o meu consultor pedindo para ele um esclarecimento melhor, para eu poder passar para vocês quanto a data, se existe algum cronograma de liberação disso ou não, quando que vai estar aberto para todo mundo poder parcelar e ele ainda não soube me informar. Mas assim que ele me passar, eu vou estar informando para vocês também através dos meus grupos que eu tenho de cupons e promoções, que eu vou deixar os links também aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, tem o link do meu canal no Telegram e também no WhatsApp, tem vários links aí. Não precisa acessar todos eles, basta acessar apenas um, porque o conteúdo que eu divulgo é sempre igual de um e do outro também. Se a opção do parcelamento já estiver disponível para você, é bem simples de você visualizar. Basta você adicionar o produto no carrinho e depois, na próxima página, antes de você inserir ali os dados do cartão, vai estar aparecendo para você ali embaixo o parcelamento disponível. Se estiver aparecendo, ótimo. Se não tiver, é porque sua conta ainda não está enquadrada aí nas contas liberadas pelo site. E conforme eu for tendo as novidades e datas e funcionamento de tudo isso, eu vou mantendo vocês informados por lá, beleza? E para quem também não está participando ainda, ou se já está participando, só para reforçar aí, eu vou fazer o sorteio no dia 14 de março, gratuito, 0800, para qualquer um. Todo mundo pode participar. Vai ser lá pelo meu Instagram, vou deixar o link também para vocês aqui na descrição. Eu vou sortear um smartwatch Amazfit T-Rex, de graça. Basta você estar seguindo o meu perfil lá no Instagram, curtir a foto da promoção, que eu vou deixar o link aqui para vocês, e fazer um comentário marcando três amigos em cada comentário. Você pode fazer quantos comentários você quiser. Quanto mais você fizer, maiores vão ser as suas chances. Mas em cada comentário, marque apenas três pessoas ali, beleza? Então, no dia 14, às 7 horas da noite, eu vou transmitir ao vivo aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram também, e vou fazer esse sorteio desse smartwatch monstruoso para vocês. Beleza? Então, galera, não deixem de seguir minhas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo também para vocês. Espero que vocês tenham gostado da novidade, fechado? Tamo junto, galera, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!